Eu costumo me definir como ateu não praticante, no sentido fazendo uma brincadeira com o católico não praticante porque eu não acho que o ateísmo carregue nenhuma inteligência sofisticada como visão de mundo e eu sei que muitos ateus inclusive me criticam e me acham um traidor de classe quando eu digo que eu acho que seria bastante sofisticado a ideia de um Deus como esse que a tradição judaico-cristã produziu como conceito sofisticadíssimo mas eu na realidade acho que esse ateu é muito fácil basta você pensar, dizem que Deus é bom, o mundo é um lixo, logo Deus não existe me parece a equação mais simples de todas a teologia desenvolveu sofisticadíssimas argumentações para resolver esse problema que em filosofia a gente chama de teodiceia que é a tentativa de justificação racional do mundo e a tentativa de dizer que o mal não vai vencer no final e a ideia de que o mal não vai vencer no final que angustia muitos cristãos, judeus e muitas outras pessoas do ponto de vista que eu vejo, é claro que não existe um mal a priori não existe um bem a priori mas eu acho que eu nesse sentido sou bastante darwinista eu acho que a gente é fruto do acaso, fruto da seleção natural e um dia o planeta vai acabar, a espécie vai acabar junto e agora, isso não significa que primeiro, todo ateu pode estar errado segundo, que eu não considere grande parte da literatura religiosa judaico-cristã que eu conheço um pouco, bastante sofisticada eu por exemplo sou apaixonado pela literatura mística acredito seguramente que pessoas recebem o que se chama na tradição de visitação de alguma coisa sublime, bela e que isso motiva você a enfrentar todo tipo de dificuldade na vida tem até um autor que eu gosto muito chamado Chesterton que diz que não há nenhum problema em você ser ateu o problema é que normalmente os ateus acabam acreditando em alguma bobagem eu adoro essa frase, então acredita na natureza acredita na história, acredita na política, acredita no pessoal ou eu acho pior ainda, acredita em si mesmo e acaba se achando o máximo o que eu acredito que é das crenças a mais brega de todas é acreditar em si mesmo porque você precisa mentir muito para si mesmo para você achar que você está com essa bola toda então, a pergunta, o que aconteceu, o que me levou a ser ateu primeiro, eu cresci num ambiente familiar muito livre eu estudei em colégio jesuíta a maior parte da minha vida excelente escola, os jesuítas são excelentes educadores e também no ambiente livre, na escola jesuíta e em casa o ambiente foi completamente arreligioso, digamos assim não antirreligioso, o contrário à religião tanto é que eu não tenho nenhuma raiva de religião ou das religiões apesar de que eu concordo que a religião pode, em alguns casos fazer com que você dê dinheiro para picaretas eu concordo que a religião, em alguns casos, serve para lidar com o pânico o primeiro caso é do Marx, o segundo caso é do Nietzsche embora eu concorde com a ideia de que muitos religiosos o são porque não conseguem lidar com a noção de abandono ou do pai castrado, como diria Freud eu ainda acho, eu não tenho raiva da religião eu acho que você pode ser uma pessoa bem inteligente de ser religiosa em algum grau, ter repertório a própria pesquisa empírica mostra isso agora eu não me tornei ateu por uma questão de raciocínio filosófico eu me tornei ateu por uma questão de observação empírica e pelo sentimento de que o mundo parece abandonado a ideia de que exista um roteiro escrito por um Deus bom não parece verdade e mais do que isso tem um filósofo romeno que eu gosto muito chamado Siohan que costumava dizer que ele nasceu sem o órgão da fé então eu nunca tive fé no sentido de achar que se Deus não existe a vida não tem sentido ou se achar que não existe uma vida após a morte a vida não tem sentido eu na verdade a minha experiência é um pouco mais estética no sentido filosófico de que o sentido da minha vida é sempre o gozo dela o gozo das coisas que eu faço, o gosto pelas coisas que eu faço então eu acho o ateísmo na realidade a posição filosófica mais fácil mais evidente e que o ônus da prova é de quem acredita que existe um ser tão sofisticado e bom a ponto de você conseguir justificar a condição do mundo miserável que a gente se encontra e que a gente se encontra que existe um ser tão sofisticado e bom